É o seguinte, hoje eu fui ao supermercado e pedi a tradicional tubaína E os caras falaram assim, acabou Aí eu falei, vou levar qualquer merda, qualquer merda, qualquer merda Que os caras bebem sem olhar o rótulo Então vamos dar uma olhada no rótulo O que você bebeu hoje? Nossa, é maçã, mas é maçã, mas é maçã, mas é maçã, mas é maçã Sacada, gente, é dor de barreira, vou processar todo mundo